O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações ao Congresso Nacional sobre a regulamentação do uso de ferramentas de monitoramento secreto de aparelhos de comunicação pessoal, como celulares e tablets, por órgãos e agentes públicos. Vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes, que tem mais informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. O pedido faz parte da ação movida pela Procuradoria-Geral da República. A PGR alega omissão do Poder Legislativo na criação de leis com regras para o uso de ferramentas de monitoramento secreto de aparelhos de comunicação pessoal. Na ação, a Procuradoria pede que o STF fixe prazo para que o Congresso edite norma para regulamentar a matéria e estabeleça regras provisórias para proteger os direitos fundamentais, a intimidade, a privacidade e a inviolabilidade do sigilo das comunicações pessoais e de dados, até a aprovação de lei sobre o assunto. O ministro Cristiano Zanin pede prazo de 10 dias, pediu prazo para que o Congresso se manifeste sobre o uso de softwares espiões por órgãos e agentes públicos. Também estabeleceu que, depois disso, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestem em cinco dias. William. Obrigado, Viviane.